A partir do momento que você descobre essas dinâmicas, e eu vou dizer, elas são tão visíveis, elas são fáceis de perceber para quem tem uma mente aberta com consciência. De repente você começa a enxergar a coisa e fala, não é possível, não é possível que isso aqui eu não enxergava. E o curso da consciência tem esse grande projeto, o objetivo de ampliar a consciência e você conseguir ver cada coisa. É claro que você começa a ver se você não gosta muito, mas quando você consegue ver a realidade, você entender as dinâmicas que estão acontecendo, você ganha o grande poder de sair, de resolver o problema, porque você vai ver a realidade.